Beleza Então a partir do momento Em que a gente tem Essas informações Na nossa análise de solo Interpretando Interpretar a análise de solo fica mais fácil Beleza? Vocês estão vendo a tela aqui Dos slides, né? Pessoal Tá tranquilo, senhor A partir de agora Eu não consigo Visualizar o chat Então se vocês precisarem Falar, vocês abram o microfone Para poder fazer as perguntas a qualquer momento Tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre os fundamentos Da fertilidade do solo Semana passada a gente falou Relembrou os aspectos físicos, químicos E biológicos Falamos sobre a mostragem do solo Fizemos uma atividade aqui sobre a atividade do solo De amostragem de solo E hoje a gente já imagina que Eu fiz análise de solo Coletei a amostra de solo Mandei para o laboratório E chegou um laudo Hoje a gente vai trabalhar com alguns laudos Mais para o final da nossa aula de hoje Tem uma tarefa lá para fazer sobre Esses laudos Beleza O que são os fundamentos da fertilidade do solo? Essa imagem do Bruneto 2007 Ela é uma imagem que mostra para a gente Relembrando a aula da semana passada Que o solo possui uma fase sólida Que no videozinho que eu mandei hoje para vocês Chama essa fase sólida de armário E nesse armário, nessa fase sólida Estão os nutrientes Esses nutrientes podem estar lá naturalmente Através do processo de formação do solo Então solos que tem origem Solos mais ricos Naturalmente mais ricos Tem origem de rochas mais ricas Por exemplo, basaltos Por exemplo, outros nutrientes Outras rochas Solos mais pobres vão ter menos nutrientes Porque a rocha de origem Não tinha esses nutrientes Na sua formação Bem, nessa imagem aqui Eu tenho então Uma fase sólida Os Argila do solo E nessa argila do solo Que tem cargas positivas e negativas Se ligam os nutrientes Então o fósforo está ligado aqui O ferro, o zinco, o potássio O boro, o magnésio O cálcio, o molibdênio O cloro, o manganês Cobre, enxofre, nitrogênio E o alumínio aqui também Que para a gente não é bom Ele não é um elemento nutriente para a planta Ele é um elemento químico Mas que normalmente ele é tóxico Para o crescimento dessas plantas Na fase líquida do solo Que já está aqui no pé da planta São os mesmos nutrientes Que em dado momento Se desliga do solo Da fase sólida E fica disponível para a planta absorver Olha a importância desse nutriente Olha a importância da água no solo Para que o nutriente consiga absorver Que a planta consiga absorver o nutriente A planta ela absorve os nutrientes Na fase iônica A gente viu isso lá Em fisiologia Então a planta ela consegue absorver os nutrientes Se ele estiver dissolvido na água A planta ela não tem uma boca Igual a um animal Para poder absorver o nutriente E digerir no seu intestino Então ela absorve o nutriente Na forma iônica Então eu coloco por exemplo Superfosfato simples Ou eu coloco a ureia no solo Eu preciso que tenha umidade E essa água dessa umidade Dissolva o nutriente Solubilize o nutriente E aí esse nutriente vai ser absorvido pela raiz Certo? Na fase iônica Na sua estrutura iônica Essa imagem eu mostrei para vocês Na primeira semana de aula A nossa apresentação da disciplina Olha a diferença de um solo Com 90mg de potássio por quilo de solo Na imagem de cima Para um solo com 30mg de potássio por quilo de solo Na imagem de baixo Eu consigo observar Que no solo de cima Existe uma quantidade Maior de nutriente Que foi feita Essa identificação Foi realizada através Da análise de solo Porque eu não consigo Chegar lá no solo E falar se tem ou não O nutriente E a quantidade Que tem naquele nutriente No solo Sem fazer um exame Daquele solo Sem fazer uma análise de solo Então eu consigo aqui Observar que A imagem de cima Por conta da análise de solo Apresenta mais potássio E uma resposta da planta A esse maior teor de potássio É um crescimento maior Eu tenho plantas maiores Estrutura maior de crescimento Então a entrelinha está mais fechada Uma coloração com o verde Um pouco mais intenso Na imagem de baixo Plantas da mesma idade Num solo Com 3 vezes menos potássio Eu tenho plantas menores Um verde um pouco mais claro E uma menor formação De parte aérea Ou seja Eu consigo ver ainda Uma entrelinha muito mais espaçada Então isso mostra A influência do nutriente No crescimento da planta Essa mesma imagem A gente viu há duas semanas Quando nós mostramos aqui Para vocês Que a deficiência de nitrogênio A falta de nitrogênio Também é sentida pela planta Ali tem uma divisão Bem clara De uma área Com 40 kg de nitrogênio por hectare Uma área que foi aplicada 160 kg de nitrogênio A altura de planta A coloração da planta A altura da espiga Pendão Tudo isso Plantas da mesma idade Plantadas do mesmo material genético Então a gente pode observar Que dependendo da Da fertilidade do solo As plantas vão responder De forma diferente Plantas da mesma espécie E plantas de espécies diferentes também Essa imagem mostra pra gente Duas plantas de soja A da direita Adubada com 120 kg por hectare De nitrogênio E a da esquerda Sem aplicação de nitrogênio Pô professor Mas nessa cultura A gente não faz Adubação nitrogenada Sim A gente faz inoculação Sim Realmente Isso aqui é um experimento Não é um plantio em campo Justamente pra mostrar Que a necessidade A necessidade de adubação De nitrogênio Seria muito alta Se a gente não fizesse A inoculação Com os risóbios E brades risóbios Pra poder fazer A fixação biológica De nitrogênio Então a gente vê Que se eu não fizer Essa aplicação De risóbios E brades risóbios A planta vai ter Um crescimento Muito inferior A uma planta Que recebeu adubação A gente começa Inclusive A observar Os primeiros sintomas De deficiência Do nitrogênio Nas plantas Que é essa clorose geral Das folhas mais velhas E durante a disciplina A gente vai entender O porquê que acontece Essa clorose geral E porquê que ela acontece Nas folhas mais velhas Inicialmente Diferente de outros nutrientes Que vão acontecer Nas folhas mais novas Cada nutriente Vai ter um comportamento Quando se For observado A falta dele No desenvolvimento Da planta Beleza? Eu trago aqui então Três conceitos Pra vocês De fertilidade A gente sabe que A fertilidade Ela é A gente viu aqui Nas semanas passadas Que a fertilidade Ela é O ramo Da ciência do solo Que estuda A relação dos nutrientes Com o crescimento Das plantas Alguém adicionou O microfone Alguém quer falar? Não professor Foi porque O meu deu problema Aqui Aí eu Fiquei entrar de novo Beleza Vamos lá Então o que é A fertilidade natural? Vocês têm A risca Falar o que é Essa fertilidade natural? Seria matéria orgânica? Não A fertilidade que o sol Possui naturalmente? Por aí Foi quem que falou? Brasilia Brasilia Fertilidade natural Se eu chego Numa área de mata Que nunca foi cultivada Com nada Naturalmente Aquela mata E eu faço Análise de solo Daquela área Eu vou ter a fertilidade Natural Daquele solo Pode ser Uma outra área Também Uma área De pampas Uma área De cerrado Uma área Que nunca foi cultivada Eu tenho a fertilidade Natural É uma fertilidade Decorrente do processo Seria uma área bruta Em solo Exatamente Uma área bruta Que nunca foi Trabalhada Quando eu tive lá Se é um solo Metamórfico Eu tive a formação Desse solo Se eu tinha um solo De rochas ígneas Tinha lá um vulcão Uma lava E essa lava resfriou Formou a rocha E essa rocha Sofreu o processo De intemperismo Gerou o solo Milhares de anos atrás E até hoje Não houve cultivo Humano Ninguém cultivou Nada ali É o processo Natural Daquele solo Certo? Se eu pego Uma área E retiro A fertilidade dela E retiro A vegetação dela E começa a cultivar Eu já não tenho Mais a fertilidade Natural Do processo De formação Eu já estou Extraindo Dos nutrientes Eu já estou Adubando aquela área Então já é Não é mais Um processo natural Quando eu mostro Para vocês Aquele gráfico Na semana passada Aquele mapa Do Brasil E a gente fala Que a maior parte Do Brasil Tem baixa fertilidade Eu estou falando Da fertilidade Natural Do processo De formação Dos solos Como que a gente Sabe isso? Hoje Quando eu faço Uma trincheira E vejo Que o que tem lá É um solo Um latossolo Eu posso falar Que ele tem Baixa fertilidade Porque os latossolos São solos De baixa fertilidade Natural Então aquele mapa Que mostra a maior parte Do Brasil De verde claro São solos De baixa fertilidade Natural O que é a fertilidade Atual? A fertilidade atual É após a ação Do homem Então se eu pegar Uma área de mata Que nunca foi plantada E ir lá E fazer uma análise De solo Eu vou ter a fertilidade Natural Se eu pego Essa área Desmato E planto Soja Planto milho Planto arroz Que seja nessa área E adubo Faço calagem Faço adubação Faço correção Do solo E eu faço Análise de solo Eu vou ter A fertilidade Atual De agora Exatamente Se eu for ali Na frente Do clube do laço Fazer uma análise De solo Daquela área Das estufas Eu vou ter A fertilidade Atual Daquele solo Como que eu sei A fertilidade natural? Eu vou fazer Uma trincheira Examinar a profundidade Do solo Jogar nos mapas Que a gente tem Do Brasil E falar Não, esse solo É um solo De baixa fertilidade natural Se eu deixar Sem adubar Durante um tempo Ele vai ficar Muito pobre Por conta que Naturalmente Ele já é pobre Diferente de solos De alta fertilidade natural Se eu deixar ele Sem adubar Um bom tempo Ele vai ainda Continuar sendo Fértil A gente não faz isso Porque Fica caro A longo prazo Se a gente Abandonar A gente vai ter Que abandonar A área Então a gente Sempre vai Repor os nutrientes E a fertilidade Potencial A fertilidade Potencial É a máxima Fertilidade O que aquele solo Pode responder De máximo Para a gente Como assim Professor? Beleza Eu tenho uma área De mata Uma área Que foi Nunca foi cultivada E aí O Vitor Vai lá E sabe a fertilidade Natural Daquele solo Nunca foi cultivado Solo De alta fertilidade Ele desmata Começa a cultivar Aduba Faz calagem Faz análise de solo Ele tem a fertilidade Atual Qual seria a fertilidade Potencial Daquele solo? É A partir de uma análise De solo Eu interpretar Essa análise de solo E falar Poxa Se eu colocar Mais 200 kg De tal adubo Aqui Se eu colocar Uma tonelada e meia De calcário Eu vou conseguir Produzir 80 toneladas De 120 toneladas De cana Qual é Qual é O potencial Se todas as condições De solo Estiverem corrigidas E adequadas Umidade E tal Eu vou chegar Na máxima produção Que aquele solo Pode responder Para aquela cultura Então a natural É do processo De formação A atual É após a ação Do homem E a potencial É a máxima Que aquele solo Pode responder Eu tenho solos Que a fertilidade Potencial dele Digamos que é De 90 toneladas Eu posso fazer Tudo o que for Mas aquele solo Não me dá Mais do que 90 toneladas Eu posso dobrar A adubação Posso dobrar A quantidade de água Posso dobrar Os insumos Que eu estou aplicando Mas o máximo Que aquele solo Me dá É 90 toneladas Por hectare E eu posso ter Do outro lado Da cerca Um solo Que por algum motivo Alguma mancha No processo De formação Eu tenho Uma fertilidade Potencial maior Eu posso aplicar A quantidade de adubo E ele me dá Em vez de 90 95 toneladas Por hectare Então a fertilidade Potencial Assim como a atual E a natural Ela varia De acordo com Essas regiões Em que a gente Pode estar inserido Então para a gente Qual que é importante A natural É importante É porque eu vou Entender Como que Que o solo É Se o solo É pobre Naturalmente Ou se ele é Rico Atual É importante É porque A partir da atual Eu vou saber O que eu preciso fazer Se eu preciso fazer Calais Se eu preciso Fazer adubação E a potencial É Nossa Esse solo Eu posso chegar Em até tal Produtividade Mas das três A fertilidade Atual Ela é É a mais importante Para a gente Estar nessa disciplina De fertilidade Do solo Que é a parte dela Que eu vou conseguir Processar E conseguir Produzir bem E eu só consigo Saber a fertilidade Atual Fazendo a nossa aula De semana passada Fazendo a análise Do solo E aí sim Interpretando Essa análise De solo Alguma dúvida Até aqui? Então eu tenho Duas outras Novas perguntas A primeira é O que é um solo Fértil Para vocês? Seria um solo Que tem Que está com A fertilidade Potencial? O solo Que está com A fertilidade Potencial? O que mais? Eu escutei bem Um pouquinho Não sei Se é o meu Seu microfone Se está escutando Pessoal Está falhando Acho que ainda Está chiando Pode mandar No chat Deixa eu mudar De tela Aqui Que eu olho Aqui no chat Eu não escutei Eu não escutei Quem falou A Lorena Que está digitando Mais alguém? É um solo É um solo Com alta quantidade De nutrientes Mas que precisa Ser preparado Enquanto a Lorena Enquanto a Lorena Enquanto a Lorena Vai digitando Vamos voltar O que é o solo O que é o solo O solo fértil O solo fértil A gente pode definir A Lorena É um solo Que tem todos Os nutrientes Necessários Para o desenvolvimento Das plantas Vamos ver O que o professor Colocou aqui Solo que apresenta Todos os nutrientes Adequados Em quantidades Adequadas E não possui Elementos Tóxicos Ao crescimento Vegetal Então a resposta Da Lorena A resposta Não sei quem falou Por último Se foi o Gabriel Estão corretas Alguém falou também De matéria orgânica A gente vai chegar Nela daqui a pouquinho Então o solo fértil É um solo Que apresente Todos os nutrientes E não basta apenas Ter o nutriente Mas ele tem que estar Em quantidade Adequada Nós vamos falar Das leis Da fertilidade Essa semana Eu ganhei uma caneca Aqui Não sei se vocês Conseguem ver aí Que é uma das leis Da fertilidade Que é a lei do mínimo Esse autor aqui O Liebig Ele fala que Cada tábua Dessa Desse barril É um nutriente E se um desses nutrientes Estiver em quantidades Inadequadas Estiver abaixo Do ideal Esse balde aqui Esse barril Nunca vai crescer Vai derramar toda a água Então Um solo fértil É que ele tem que ter Todos os nutrientes Em quantidades adequadas Para o crescimento Da planta E eu também Além disso Eu não posso ter Elementos tóxicos Que sejam um problema Para o crescimento Dessas plantas Por exemplo Um elemento que é tóxico Para o crescimento Das plantas É o alumínio Solos do Cerrado São muito ricos Em alumínio Então eles são Solos naturalmente Não férteis Solos nossos Solos do Cerrado A maior parte deles São solos De baixa fertilidade E aí a outra pergunta É O que é um solo Produtivo Para vocês O que seria então O solo produtivo O solo fértil É que tem os nutrientes Em quantidades adequadas E não tem elemento Tóxico Para o crescimento Das plantas E o produtivo O solo que dá Para fazer operações O que mais? Que tem uma boa textura Uma boa fertilidade É É um solo Que até os processos físicos Ele vai ter Como que eu vou falar Usar a palavra A palavra fugiu Segura ela aí Espera aí Que eu vou achar Ela e vou falar Como que é? É um solo Dependente da capacidade Através de De comissão De para que ele Consegue ter Uma boa produtividade Solos Que teriam Boa produtividade Acho que era A Sara Estava falando Acho que alguém Interrompeu Quem mais? Lorena Está digitando Ali de novo Lorena É boa Na digitação Fala Gabriel É um solo Que através De corrupção De De educação É uma boa produtividade Por aí também Mas para ele ser produtivo O que ele precisa ser Primeiramente? Tem que ter todos os atributos Físicos e químicos Ideais para o desenvolvimento De uma cultura Também Perfeito O que eu posso dizer para vocês? O que é um solo produtivo? Eu coloquei aqui Um solo fértil Ele tem os elementos Em quantidades adequadas E não tem elementos Tóxicos E o solo produtivo A gente pode definir Que ele é Primeiro Ele precisa ser Fértil Eu não vou ter Um solo produtivo Sem ele ser fértil E ele tem que estar Localizado em região Com quantidade de água E luz satisfatórias Ausência de pragas E doenças Ou qualquer outro impedimento Ao crescimento vegetal E aí eu trago para vocês Um exemplo E aí daqui a pouquinho A gente fala Outras coisas Mas um exemplo Dos solos do Nordeste Quando eu mostrei para vocês Na semana passada Aquele mapa do Brasil Grande parte dos nossos Solos férteis Do Brasil Estão no Nordeste Então lá são Solos férteis Naturalmente férteis Mas eles não são Solos produtivos Porque Falta E aí alguém falou Na semana passada Água Então os solos do Nordeste E a grande parte deles São solos altamente férteis Fertilidade natural Mas eles estão localizados Em locais Com baixa quantidade De água disponível Luz satisfatória Mas água É pouca A ausência de pragas E doenças A gente consegue fazer isso Com aplicação de defensivos De agrotóxicos E os outros impedimentos Para o crescimento vegetal A gente já tem Técnicas para evitar Por exemplo Se eu tenho uma área Compactada Eu posso fazer um processo De preparo do solo Mais profundo Que eu vou Tirar essa compactação Do solo Que poderia impedir O crescimento da planta Então imagina a raiz Da planta crescendo E alcançando Uma zona Compactada Ali na subsuperfície Abaixo dos 20 centímetros O pé de grade Então essa raiz Não vai crescer Se ela não cresce Para baixo Ela não cresce Para cima também Então Para um solo Ser produtivo Primeiro ele tem Que ser fértil Para depois Ele ser produtivo Aí ele vai ter Que ter água Luz Ausência de pragas Que pode ser Ausência de pragas natural Pragas e doenças Ou artificial Eu posso aplicar Defensivos E proteger esse solo Ou fazer um cultivo Dentro da estufa Então Eu tenho um solo Que é pouco produtivo Professor Eu planto aqui Hortaliça Não produz nada Por que? Não porque tem muita doença Tem muita praga E se a gente plantar Dentro da estufa Protegido Esse solo Vai ser mais produtivo? Pode ser Porque eu tenho O solo ele é fértil Ele só não produz Porque as pragas atacam E aí eu faço uma estufa Faço um pelado Protejo esse solo Protejo as plantas E aí ele se torna produtivo Então o solo fértil É onde tem todos os nutrientes Não tendo elementos Tóxidos E o solo produtivo Ele precisa ter os nutrientes Mas além disso Tem que ter água Luz Ausência de pragas Doenças E outros impedimentos Aí que vem a pergunta Professor Você mostrou pra gente Nas semanas passadas Um mapa que mostra Que os solos do Cerrado E a gente falou agora há pouco Que o mapa do Cerrado São solos Não são solos férteis Sim Não são solos férteis Naturalmente férteis Mas aqui é onde a gente tem Uma das maiores produtividades Olha a usina de Alas Machadas Usina Goianésia Produtores de soja Milho Olha a quantidade Os nossos solos São produtivos Não são? Mas por que eles são produtivos? Porque nós transformamos Um solo que era Baixo fértil De pouca fertilidade Nós transformamos Esse solo Em solo fértil Então os solos do Cerrado Tem baixa fertilidade Natural Mas nós temos técnicas De corrigir Essa baixa fertilidade Natural E elevar Sua fertilidade Para uma fertilidade Que transforme Esses solos Em solos produtivos Então A pergunta é Todo solo fértil É produtivo? Vocês acham? Sim ou não? Não Você deu o exemplo Do Nordeste Que tem solo fértil Só que com a própria falta De água Ele não é produtivo Perfeito Tiago Eu posso ter um solo Altamente fértil Mas que não produza nada Porque ele está Num ambiente Que não tem água Ou eu tenho um solo Altamente fértil Mas não consigo produzir Porque esse solo Está compactado E a raiz Não consegue crescer Então A resposta é Não Todo solo produtivo Ele é fértil Ele precisa ser fértil Mas nem todo solo fértil Ele é produtivo Justamente porque Ele precisa Além de ser fértil Ele tem que ter Ausência de pragas De doenças Tem que ter água Suficiente Temperatura Nenhum impedimento Para o crescimento Das plantas Então quando a gente fala Fulano comprou uma terra E é um solo muito fértil Será que ele vai conseguir Transformar esse solo Fértil Improdutivo Às vezes alguém Com solo menos fértil Do que ele Consegue produzir mais Por quê? Porque tem água Porque tem condições climáticas Mais favoráveis Para o crescimento Dessa planta Beleza? Agora nós vamos falar Das leis da fertilidade A fertilidade do solo A gente tem A gente chama de cinco leis Lei na verdade Não seria nem a palavra Mais correta A gente tem As leis da física Porque são coisas Absolutas A primeira lei de Newton A segunda lei de Newton São leis absolutas Quando a gente fala De 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 ciência Talvez O professor Gustavo Baiota Não está conseguindo entrar Ué Aqui não está aparecendo Nenhum convite Gustavo Baiota Ingressou Nessa Dessa conversa Deixa eu chamar ele Na conversa Aqui de novo Bem Ao invés de nós Chamarmos de leis A gente poderia Chamar de hipóteses De teoremas Alguma coisa nesse sentido O que seria Essas leis Da fertilidade do solo Seriam Formas de interpretar A fertilidade De maneira Que deveríamos Por exemplo A lei do mínimo Que é essa lei do barril Que eu mostrei pra vocês A lei dos incrementos Decrescentes A lei da restituição Lei do máximo E lei da qualidade biológica São Formas que nós podemos Levar o solo Pra poder entender Se esse solo Está fértil Ou se ele não Está fértil Se ele pode ser produtivo Ou se ele não Pode ser produtivo Professor Como assim Por exemplo Se eu tenho A lei do mínimo A lei do mínimo Que é essa lei do barril Aqui Ela foi escrita Em 1800 e pouco Por Justus von Liebig Esse pesquisador Da época Ele identificou Assim O rendimento De uma colheita É limitado Pela ausência De qualquer um Dos nutrientes Essenciais Mesmo que Os demais nutrientes Estejam Em quantidades Adequadas Não lembro Se todos Estavam no dia de campo No semestre passado Na soja Mas na nossa Estação de fertilidade Do solo A gente tinha Um flipchat Que mostrava Essa lei do mínimo Direitinho O que é essa lei do mínimo Então Como eu falei Para vocês Esse barril Ele representa A chamada de Lei do mínimo Lei do barril Ele fala Que cada Tábua Desse barril É como se fosse Um nutriente Para o crescimento Das plantas E aí Cada nutriente Tem a sua quantidade Fósforo Em muitos quilos Por hectare Cotássio Magnésio Em muitos quilos Por hectare E os micronutrientes Ferros Cobre Manganês Em pouca quantidade Mas mesmo Essa pouca quantidade É importante Que tenha no solo Para que a planta Consiga desenvolver O seu ciclo Completar O seu ciclo Então Quando Todas Essas tábuas Dessas tábuas Desse barril Estivessem Em equilíbrio Estivessem no máximo Vou colocar Um ponteiro aqui Se todas elas Estivessem no máximo A gente teria Isso daqui Então A produção Da soja A produção Do milho Que seja Ela encheria Esse barril Porque todos Os nutrientes Estariam em quantidades Adequadas Caso um Desses nutrientes Esteja em quantidade Abaixo do ideal Nesse caso Aqui o boro A produtividade Vai ser limitada Mesmo que Todos os outros Nutrientes Estejam em quantidades Corretas Então é o que ele fala Que o rendimento De uma colheita É limitado Pela ausência De qualquer um Dos nutrientes Essenciais Mesmo que os outros Estejam em quantidades Adequadas Então aqui Nesse exemplo As tábuas Aqui Cada nutriente É representado Por uma tábua E a maioria deles Não cobre Manganê Molibdênio Nitrogênio Fósforo Potás Caos A quantidade de luz Ao zinco Todos eles Manganês Todos eles Estão em quantidades Adequadas A quantidade Que a planta Necessita Para completar Bem o seu ciclo Se uma dessas Tábuas Está abaixo Como é o caso Aqui do enxofre Como é o caso Do magnésio Do boro Do zinco E do ferro Essa planta Não consegue o máximo De produção Esse barril Nunca vai encher Porque essa tábua Não está Dando a quantidade Mínima Necessária Para a planta Completar o seu ciclo E produzir Bastante Então a lei do mínimo Ela reflete isso É necessário Que todos os elementos Estejam em quantidades Adequadas Alguma dúvida? Bem A lei do máximo Já volto Na lei do Nas outras duas leis A lei do máximo Ela já diz o seguinte Que o excesso De um elemento Pode reduzir A eficiência De outros elementos E por consequente Por consequência Diminuir O rendimento Das colheitas Isso já foi Outro pesquisador Já foi o vozinho Também na década No século XVII Dezoito, dezenove Eles estudando Que, poxa Se todos os nutrientes Estão em quantidades Adequadas A planta produz bem Se um desses nutrientes Está em quantidade Abaixo A planta não produz Tão bem Mas e se um Desses nutrientes Estiver muito acima O que pode acontecer? E aí ele falou Que existiria A lei do máximo E ele explicou A lei do máximo Com esse Simples gráfico No eixo X Nós vamos ter A quantidade De nutriente Fornecida Então quanto mais Nutriente fornecida Vai estar aqui A direita E aqui no eixo Y Nós vamos ter O aumento Da produção Vocês concordam Comigo que Quando eu tenho Baixa quantidade De nutriente No solo Eu também tenho Uma baixa Produtividade Na cultura Se eu fiz Um análise De solo E eu achei lá O ideal de potássio A gente vai ver isso Depois O ideal de potássio É entre 50 e 80 Então Comprei uma mesinha Digitalizadora Mas não chegou ainda Semana que vem Já está aí Então o ideal de potássio É entre 50 e 80 Se eu fiz análise de solo E meu potássio no solo Está zero Eu vou produzir zero Porque a planta Não completa o seu ciclo Se não tiver potássio Se eu colocar 15 de potássio A planta já vai absorver Um pouco de potássio Se eu tiver 15 de potássio No solo Ela já vai produzir um pouco Se eu colocar 30 Ela também vai produzir um pouco Se eu colocar 45 Ela também vai produzir um pouco Se eu colocar entre 50 e 80 Eu vou ter As quantidades suficientes Para a planta produzir O seu máximo de nutrientes Se eu tiver Entre 50 e 80 de potássio Se eu tiver muito potássio Essa curva aqui Já mostrou um decréscimo Quer dizer que Eu posso ir colocando o adubo Essa parte que a planta precisava Muito de potássio Porque não tinha nada no solo À medida que eu fui colocando Ela foi respondendo Aumentando a produtividade Aumentando a produção da cultura Chegou em determinado momento Que a quantidade estava suficiente E ela não responde tanto Então dentro dessa faixa Desse intervalo Vai depender de cada nutriente Ela produziu bem Agora Se eu exagerar Na quantidade de adubo Ele pode diminuir E por que que isso acontece? E aí o Roizinho Ele fala assim Que pode reduzir Por antagonismo O que que é um antagonismo? Quem lembra o que que é Essa palavra? Antagonismo O que que significa? Uma coisa antagônica Perdão? Antagonismo Vai ter um efeito contrário Basicamente isso Vai atrapalhar Então antagonismo É atrapalhar alguma coisa Atrapalhar o que? Nesse caso aqui A gente tem isso aqui Em alguns nutrientes Pessoal Lá na raiz da planta O que que faz a planta Absorver o nutriente? São proteínas As proteínas Elas identificam o nutriente Então se eu tenho Um determinado nutriente Que chegou lá no solo Para poder ser absorvido E a proteína identificou Esse nutriente vai entrar Para dentro da célula Existem várias proteínas Que identificam esse nutriente Elas estão na parede celular Na membrana aqui da planta Então essas proteínas estão aqui O nutriente chega Através da água do solo E essa proteína identifica Se essa proteína Ela é responsável Por absorver cálcio E magnésio Se essa proteína Que absorve cálcio e magnésio Ela identifica Que eu tenho cálcio e magnésio aqui Ela deixa esses nutrientes Entrarem para a célula E ela vai subir aqui Na raiz Vai lá para cima Vai para a folha Se o potássio Chega nessa proteína Essa proteína Só absorve cálcio e magnésio Ele não vai ser absorvido aqui Ele tem que buscar Outra proteína Ela só vai ser absorvida Pela proteína responsável Pela absorção do cálcio Do potássio Nesse caso E aí ela autoriza a abertura O que são essas proteínas? Por que tem proteína Que absorve dois nutrientes? Porque esses nutrientes São muito parecidos Quimicamente Tem o mesmo tamanho O mesmo formato Então Essa proteína aqui O cálcio Esse nutriente O cálcio E o magnésio Eles são muito parecidos Eles tem mais ou menos O mesmo tamanho Então uma proteína Que tem mais ou menos Que tem esse espaço Esse nutriente Consegue entrar aqui Se eu chegar Numa proteína Que só absorve Nutrientes menores Esse magnésio Esse cálcio Não consegue atravessar A proteína Como se fosse uma porta A porta tem 60 centímetros Chega alguém Numa cadeira de rodas Com a cadeira de rodas Tem 80 Ele não vai conseguir Passar naquela porta Ele vai ter que buscar Uma outra porta O que eu quero dizer isso? Alguns nutrientes Como é o caso Do cálcio e o magnésio Eles entram Na mesma proteína Se eu tiver O excesso De cálcio No solo Aquela proteína Vai preferir Absorver Cálcio Vai preferir Fazer com que o cálcio Entre na célula Por quê? Porque está mais fácil Porque está mais disponível Tem mais cálcio disponível E o magnésio Que entra na mesma porta Ele não vai conseguir entrar Então Por isso Que o equilíbrio Entre os nutrientes Ele é importante Se eu elevar demais Por exemplo O potássio Eu posso atrapalhar A absorção De nitrogênio Um exemplo Se eu elevar demais A quantidade de nitrogênio Eu posso atrapalhar A absorção De potássio Se eu tiver Um excesso De cálcio No solo Ele atrapalha A absorção Do magnésio E vice-versa Então A lei do máximo Ele fala Que pode haver Um antagonismo Justamente por isso O excesso De um nutriente Pode prejudicar A absorção De outro E por isso A planta Não consegue Produzir bem Então É necessário Que a gente Sempre faça Análise de solo Para colocar A quantidade ideal Que aquele solo Necessita De determinado Nutriente Para que não falte Mas que também Para que não Exceda Essa quantidade De nutrientes Certo Então a lei do máximo Ela é muito importante Porque o excesso De nutriente Pode prejudicar A absorção De outros nutrientes As outras leis Antes disso Eu tenho a lei Antes de ir Para a última Eu tenho a lei Dos incrementos Decrescentes Essa lei É a lei Mais Digamos assim Mais chata Da gente entender Por que? Vocês concordam Comigo Que Esse solo Aqui Eu tenho um solo Que não tinha Nada de Aqui é nitrogênio Nada de nitrogênio Nesse solo Quando eu não tinha Nada de nitrogênio E apliquei 10 Eu produzi Aumento de produção 144 quilos De determinada cultura Não importa a cultura Aqui agora O que que o produtor Imagina Na maioria das vezes Poxa Eu não tinha nada Produzi zero Coloquei 10 Produzi 144 Se eu colocar 20 A expectativa Do produtor É produzir 288 Porque ele dobrou Quando ele colocou 10 Ele foi para 144 Se ele colocar 20 A expectativa dele É que ele vá Para 288 Só que esse crescimento Ele não é Linear Opa Estou olhando aqui Esse crescimento Ele não é linear Ele é exponencial Olha a curva Que ele está fazendo Ele está fazendo Uma curva É Jesus Nesse sentido Ele não está fazendo Uma curva nesse sentido Aqui Retinha para cima Ele está fazendo Uma curva Fazendo essa volta Né Então Se o produtor Colocou 10 quilos E produziu 144 Nem sempre Nem sempre quer dizer Que se ele colocar 200 Ele vai produzir 200 Se ele colocar 20 Ele vai produzir 288 Se ele colocar 30 Ele não vai produzir Mais de 400 Né Ele tem uma produção Exponencial Pode acontecer Pode acontecer De Embora ele coloque Mais Ele não tem Uma resposta Tão reta Tão linear O incremento Na produtividade Diminui A produção Está aumentando Correto Mas o incremento Está diminuindo Aqui Quando eu coloquei 10 Foi 144 Quando eu coloquei Mais 10 Foi para 98 Eu coloquei Mais 10 Só aumentou Mais 67 Coloquei Mais 10 Aumentou Só mais 47 Mais 10 Aumentou 31 Mais 10 Foi para 22 Pode acontecer Do produtor Colocar aqui Mais 10 70 Em vez De produzir Mais Produzir A mesma coisa Os mesmos 22 Porque aí A curva Já pode estar Assim Então É importante Observar E aí Entra aqui O fator Dinheiro É importante Observar Se compensa O produtor Aplicar Mais adubo A partir De determinado Valor Se eu A partir daqui Se eu estou Produzindo isso Com 50 Quilos De adubo Se eu colocar Mais 10 Quilos Será que vai ser Rentável Será que esses 22 Quilos A mais Que eu vou Produzir Paga Os 10 Quilos A mais De adubo E se paga Será que eu não vou ter Mais custo Com colheita Será que eu não vou ter Mais custo Com transbordo Entendeu Com mais custo Com embalagem Tudo isso Tem que ser levado em conta Na hora de pensar Nessa adubação Também Nem sempre Adubar mais Vai ser resposta De maior lucratividade Para o produtor Então o incremento Da produtividade Que é esses números Aqui Diminui A medida Em que se aumenta A dose De adubo Alguma dúvida Aqui Na lei Dos incrementos Decrescentes Faltam duas leis A próxima É a lei Da restituição A lei Da restituição Essa é uma Para mim Uma das leis Mais importantes Que a gente Deveria seguir A lei Da restituição Ela fala Que é indispensável Restituir Ao solo Para que não Se esgote Todos os nutrientes É Retirados Pelas colheitas Quando a gente Tem uma colheita O que vai junto Com o produto Que está sendo cultivado São os nutrientes Então se eu colho Uma lavoura de cana O que está indo Lá na cana Potássio Cálcio Magnésio Fósforo Matéria orgânica Que tinha no solo Que decompôs E virou Fósforo Nitrogênio Manganês Está retirando Da lavoura E está indo Se transformar Em açúcar Se transformar Em álcool Quando faz Uma colheita De cana De soja O que está indo Ali junto Nitrogênio Fósforo Potássio Magnésio Está indo Nos grãos E vai embora Da lavoura Ano que vem Quando eu for plantar De novo A soja De novo Que seja Eu preciso devolver Para o solo Para que não se esgote O que a gente Via muito falar E provavelmente Vocês já devem ter ouvido Falar de algum familiar Ah, quando a gente Não devolveu Não devolveu Para o solo Não restituiu Para o solo O que foi retirado Pelas colheitas Imagina comigo Se eu colho Uma planta De alface A maior parte Dos nutrientes Que a planta Retirou Do solo Estão indo embora Naquela cabeça De alface Se eu colho A cana de açúcar A maior parte Dos nutrientes Também está indo embora Nos colmos De cana de açúcar Se eu colho Café A maior parte Dos nutrientes Está indo embora Nos grãos de café O que está ficando Lá no caso Do café O que foi retirado Do solo E está na parte Vegetativa da planta Mas ela também Não está devolvendo Para o solo Então é necessário Devolver para o solo Os nutrientes Que foram retirados Pelas culturas Então durante muito tempo A gente teve regiões A gente tem alguns produtores Do sul Do Brasil Que produziram bem lá Sem fazer adubação Isso na década De 70 60 Quando esgotou Os nutrientes Do solo Eles vieram Para o cerrado E aí chegaram aqui Encontraram os solos Naturalmente pobres Mas que logo Nos primeiros anos Produziam bem E também utilizaram E aí se não fosse Embrapa As tecnologias Que nós temos hoje Para corrigir o solo E fazer adubação Nós também teríamos Solos muito Prejudicados Aqui no cerrado Então a gente consegue Restituir para o solo Os nutrientes Para que não se esgote E a gente consiga Continuar produzindo Olha aqui por exemplo Quando se colhe Extração e exportação De nutrientes Por tonelada Então aqui É na cultura Do milho Para cada tonelada De milho Colhido Isso é Para 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 silagem Para cada tonelada De grãos Colhidos Se retira 15,6 quilos Por tonelada De nitrogênio Isso nos grãos Os restos 9,3 quilos Então um total De que é retirado No momento da colheita 24 quilos De nitrogênio São retirados A gente aplica Ou seja 62% Do nitrogênio Ele é retirado Da colheita No momento da colheita Do solo No momento da colheita O fósforo Mais de 80% Ele é retirado O potássio 19% Do potássio Ele é Exportado No momento da colheita Calcio 5,9% Magnésio 28% Então A maior parte Grande parte Dos nutrientes Que a gente retira Do solo Eles vão embora No momento da colheita Então se a gente pensar Em fósforo Apenas 20% Menos de 20% Voltam para o solo Depois que a gente colhe A planta Para fazer silagem No caso do milho Pensando em quilos Por tonelada Nos micronutrientes É um pouco menos O zinco Retira 36% Que foi A planta retirou Do solo A maior parte Vai voltar O boro O cobre Eu quero chamar a atenção Os macronutrientes Principalmente nitrogênio Fósforo E enxofre A maior parte De eles São retirados No momento da colheita Se a gente não repôs Esses nutrientes Vai acabar Então é importante Fazer análise De solo Sempre que possível Para poder entender O que tem lá Naquele solo E o que foi retirado Através Das colheitas Através dessa exportação E a última lei Que também é muito importante Vocês prestaram atenção Que as quatro primeiras leis Tem uma importância Muito grande Do ponto de vista De lucro Do produtor Lei do mínimo Se eu não aplicar O nutriente O produtor Não consegue produzir Lei do máximo Lei dos incrementos Decrescentes Vai chegar um momento Que se eu aplicar Muito adubo Ele não consegue Ter resposta Ele vai ter prejuízo Lei da restituição Se eu não devolver Para o solo Vai chegar um momento Que vai acabar O nutriente no solo E eu não vou conseguir Produzir Lei do máximo Se eu colocar Muito adubo Eu posso prejudicar O crescimento Das plantas Essas quatro leis Querendo ou não O produtor Leva em consideração Mesmo sem saber Que existe uma lei do máximo Mesmo sem saber Que existe Na teoria Uma lei do mínimo Ele sabe Que se ele não adubar Ele não produz Ele sabe Que se ele adubar demais Pode ter problema Pode queimar a planta Digamos assim Ele sabe Que se ele aplicar demais Vai chegar um momento Que tanto faz Ele aplicar 100 quilos Ou 120 Que a produtividade É a mesma Então essas quatro primeiras leis Os produtores normalmente fazem O problema que nós temos É nessa lei aqui Lei da qualidade biológica A aplicação dos fertilizantes Deve ter como primeiro objetivo A melhoria da qualidade do produto Que deve ter prioridade Sobre a produtividade O que é qualidade biológica? O que é a qualidade de um produto? A gente pensando agora Como engenheiro agrônomo Não estou mais pensando Como consumidor Porque por exemplo Eu posso falar para vocês Qual que é Um milho de qualidade? E aí alguém pode falar Ah, um milho que tenha Um sabor assim Ou uma melancia Que seja grande Isso é qualidade Ou doce Isso é qualidade Vamos pensar em Qualidade biológica O que seria Um grão de boa Qualidade biológica? Para vocês O que vocês acham? Um grão de uma cor mais vistosa Mais duro Isso é qualidade? O que mais? Depende da finalidade dele Se for um grão para plantio Que vai garantir uma boa germinação Se for algum alimento Que seja vistoso Ter um sabor bom Boas respostas Qualidade Justamente Porque às vezes O que é bom Para uma finalidade Ele não é bom Para outra finalidade Mas a gente pode definir A qualidade biológica Do que aquele alimento Do que aquela planta Possui Por exemplo Milho A gente utiliza milho Para alimentação animal São os proteinados O milho tem bastante teor De proteína O que está ligado A produção de proteína No milho O teor de nitrogênio No solo Então eu poderia falar Para um produtor Que ele deve levar Em consideração A aplicação de nitrogênio Não só porque Se eu aplicar nitrogênio Ele vai produzir mais Mas além de produzir mais Ele vai produzir milho Com maior quantidade De proteína Porque o milho Está relacionado Com essa formação De proteína Ou na soja Sojas com maior Teores de lipídios Tem alguns nutrientes Que estão relacionados Com a transformação Do nutriente Na planta Em lipídios Na cana de açúcar E o pessoal Que trabalha com cana Qual que é o nutriente Muito importante Qual que é uma característica Muito importante Na cana de açúcar Não escutei nada Do microfone Fala, Helder Fala, Helder Característica da cana de açúcar Que a gente tem É o teor de açúcar Não é? O teor de açúcar Ele também é chamado De graus brics Né? O total de açúcar Recuperável O açúcar total Recuperável E tal Um nutriente Que influencia muito No teor de açúcares Nas plantas É o potássio Existem alguns trabalhos Que mostram Que aumentar A dose de potássio Em algumas plantas Aumenta o sabor Melhor a qualidade Do açúcar Em tomate Por exemplo Em morango Plantas adubadas Com potássio Elas tem maior Teor de açúcar São os graus brics Muitas vezes Esse potássio Ele não aumenta A produtividade Mas ele aumenta O teor de açúcar Pensa comigo Como seria interessante Imagina uma usina Que produz 100 toneladas De cana E dessas 100 toneladas Eu não tenho ideia Do que seria bom Ou ruim Digamos que Dessas 100 toneladas Ela consiga Produzir 20 toneladas De açúcar Um exemplo Então 20 toneladas De cana Produz 20 toneladas De açúcar Imagina Uma outra usina Que consegue Pegar As mesmas 100 toneladas De cana E produzir 22 toneladas De açúcar Ou seja Ela teve Maior eficiência Mas por que? Porque ela trabalha Melhor? Não Muitas vezes Porque essa cana A matéria-prima Tinha mais açúcar E esse teor De açúcar Pode estar relacionado Com a adubação E é isso Que é um problema Que nós temos hoje A maioria Das empresas Das usinas E das empresas Por exemplo De tomate De atomatados Não levam em consideração A qualidade Da matéria-prima Imagina A empresa Ter que moer Menos cana Ou processar Menos extrato Para ter a mesma Quantidade de produtos Você ia gastar Menos energia Dentro da usina Dentro da indústria Você ia gastar Às vezes Menos acidulante Por exemplo Tomate chega lá Na goiá Por exemplo Eles analisam A qualidade Do tomate Se o tomate Tem mais ou menos Açúcares Eles gastam Menos Insumos Para produzir Entendeu Então a qualidade Biológica Ela deveria ser Levada em consideração Mas muitas vezes O produtor Não leva Se chegar para um Produtor de tomate Falar para ele Se você usar 20 quilos a mais De potássio Por hectare Você vai produzir Tomate um pouquinho Mais doce Ele vai falar assim Poxa Na hora que eu for Vender esse tomate Eu vou produzir O mesmo peso Eu vendo ele É pelo peso É 5 reais o quilo Tanto faz Se ele está doce Ou se ele está azedo Então a maioria Das vezes Os produtores Não levam Essas nossas leis Em Não tem Essa importância Dessas leis Entendeu Então as leis Principalmente Essa última lei Da qualidade biológica Beleza Alguma dúvida Pessoal Até aqui A gente falando Sobre as leis Da qualidade biológica Lei da restituição Nessa primeira parte Da nossa aula de hoje Não Acho que Estou por um pouco Lugada Em zona Não Beleza Então Na segunda parte A gente vai fazer Um intervalo rápido Só para eu responder As mensagens Vou parar a gravação Agora Agora A gente vai fazer A gente vai fazer